Esse é um tutorial de como gerar equilíbrio líquido-vapor usando algum simulador. O simulador que vamos usar é o COCO, mais precisamente na plataforma COFFEE. Então, primeiramente, você vai clicar no ícone do COFFEE, vai abrir essa janela, que vai ser a janela principal do aplicativo, onde tudo vai acontecer, todo o processo. E a primeira coisa que a gente deve fazer é adicionar as configurações de pacote, que é clicando em SETTINGS e depois em ADICIONAR. Aqui vai aparecer os pacotes prontos. Você vai clicar nesse TEA, CAP OP 1.1 e SELECIONAR. Aqui vai aparecer as propriedades do pacote, ALCANOS, ÁGUA e BUTANOLS, são exemplos já prontos. No caso aqui, a gente vai ter benzeno e tolueno e não vai ter nenhum tipo de pacote aqui que se encaixa para benzeno e tolueno. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que criar um novo pacote para inserir o benzeno e o tolueno. Você vai clicar em NEW. Aqui vai aparecer as propriedades do pacote. Aqui você vai colocar o nome que você quiser, dá para o pacote, dados de equilíbrio. O modelo que vai ser usado. Vai ter vários tipos aqui de modelo para você selecionar. Se você não quiser nenhum desses aqui, você tem a opção de customizar. Mas no caso aqui, a gente vai usar esse terceiro aqui. E depois clicar em ADICIONAR para adicionar as substâncias presentes no processo, que vai ser o benzeno e o tolueno. Lembrando que esse aplicativo é um aplicativo em inglês, então você deve colocar o nome da substância em inglês. BENZEN C6H6. OK. Automaticamente vai aparecer a substância aqui. Depois clicar em ADICIONAR para adicionar o tolueno. E você também pode colocar pela fórmula, tentar achar a substância pela fórmula. C7H8, que é a fórmula do tolueno. Tolueno, C7H8. Você pode selecionar tanto pela fórmula quanto pelo nome. Selecionou o tolueno, então clique em OK. Então está pronto o pacote. Tolueno e benzeno, o modelo que vai ser usado, e o nome do pacote. Você seleciona OK. Vai aparecer essa página. Está perguntando aqui se você quer usar as propriedades do pacote nas correntes. Você coloca sim. Agora aqui você vai... Depois que você fez isso, você vai começar o processo colocando as correntes e a operação unitária. Primeiramente, então você vai querer clicar nesse ícone. Esse ícone aqui é o ícone de inserir alguma corrente. Ou clicando nesse ícone, ou apertando CTRL L, que é o atalho no teclado. Então você vai clicar na corrente, selecionar ela aqui no processo e você pode estar mudando o tamanho dela. Você vai colocar o tamanho que você quer aqui a corrente. Você vai clicar duas vezes em cima da corrente e vai aparecer as propriedades da corrente. As características no caso aqui, a pressão, temperatura, fração molar do benzeno, fração molar do tolueno, a vazão. Que são as variadas que você vai poder mudar aqui, né? E aqui está a unidade. Pascual, Kelvin, mols por segundo. E a gente vai ter que fazer uma modificação aqui na unidade da pressão e da temperatura. Em vez de você colocar Pascual, aqui vai ser ATM. E em vez de Kelvin, você coloca Celsius. A pressão você vai colocar 1 ATM. A temperatura, 25. A fração molar do benzeno, 0,5. 50% de benzeno. Então, se tem 50% de benzeno, o próprio programa já coloca que tem 50% de tolueno também. E a vazão você vai pôr 100 mols por segundo. Aí, automaticamente, essa massa aqui vai ser calculada de acordo com os valores que você colocou aqui. Você clica em Flow Sheet para voltar para a página inicial. E agora a gente vai colocar uma operação unitária do processo. Você vai clicar nesse ícone ou apertar Ctrl U, que é o atalho no teclado. Se você clicar, vai pressionar a janela. Aqui você vai poder ver todas as operações unitárias. A gente vai clicar aqui em Separators. Depois a gente vai usar uma operação unitária de separação. E, no caso, vamos usar esse vaso de flash aqui. Seleciona. Coloca ele na simulação. E depois você vai pegar a corrente inicial, que você já tinha colocado. E somar com a operação unitária. Depois disso, você deve lembrar que a operação unitária é uma operação unitária de separação. Ela vai separar, nesse caso aqui, a parte vapor e a parte líquida do processo. Então, você vai separar em dois. Você vai ter o quê? Duas saídas. Duas correntes de saída. Você vai colocar uma para cima aqui. Selecionar vapor, conectar. E selecionar líquida para debaixo aqui. Se você colocou o vapor na de cima, automaticamente vai aparecer líquida aqui na de baixo. Já que você fez isso, tem uma corrente inicial, a operação unitária e as correntes de saída. A gente deve clicar duas vezes na operação unitária aqui. Vim em Editar. E vai aparecer aqui as características que vai definir a operação unitária aqui. Essa pressão aqui vai ser a pressão da operação. Você vai ter que colocar 101.325. porque essa pressão aqui está em pascual. E essa pressão aqui não é como na corrente, que você pode mudar para atm. Ela já está predisposta em pascual. Então, você tem que lembrar que 1 atm é igual a 101.325 pascual. Então, esse valor aqui equivale a 1 atm. Depois que você fez isso, você passa para essa opção de pressão aqui, que é a pressão de saída. E você vai colocar o mesmo valor. 101.325 pascual. Que equivale a 1 atm. Então, você já colocou aqui o que equivale a pressão. E depois vai selecionar fração vapor. E fechar aqui, que já está tudo pronto. Depois que você fez isso, já está tudo pronto no processo. Então, você deve clicar nessa setinha aqui, ou apertar F5 para rodar o programa. Rodou o programa. Viu que modificou aqui a cor? A cor está verde. Se está tudo verde, é porque está tudo certo. Agora, se aparecer alguma cor vermelha aí, ou preta, é porque está faltando alguma informação. Você esqueceu de colocar alguma informação. Ou se tem algum dado aí que está errado. Mas, se você copiou igual aqui, vai estar verdinho aí também. Certo? Então, agora a gente vai fazer um gráfico que melhor define esse processo aqui. A gente vai clicar em Flow Sheet. E depois em Estudo Paramétrico. Vai pressionar essa janela. Você vem em Adicionar. E adiciona a corrente 1. Mais precisamente nessa vasal molar benzeno. Você seleciona só vasal molar do benzeno. E preta, ok. Aqui você vai colocar esses valores. 0, 100 e 10. O que significa? Esse valor aqui vai... O gráfico vai ser montado de acordo com esses valores aqui. Você colocou aqui o gráfico que faz de 0 a 100 e em intervalo de 10 em 10. Você vem nessa segunda aba aqui e adiciona a corrente 2. E vai em... Clica em Temperatura. Fração molar do benzeno e fração molar do polueno. Vai selecionar apenas essas três aqui. Que são as mais interessantes para o processo. Você seleciona ok. Automaticamente vai aparecer alguns cálculos aqui. No caso, a temperatura na corrente 2. E você já vai ter os valores para fazer o gráfico. Você seleciona ok. O próprio simulador, ele calculou a temperatura, a fração molar das substâncias na corrente 2. Num intervalo que você colocou, de 0 a 100 e em intervalo de 10 em 10. Depois que você fez isso, você clica em Flow Sheet, Plot, TX Plot. Você vai selecionar aqui os componentes interessantes para o gráfico. Nesse caso, a componente 1 vai ser o benzeno. A componente 2, o tolueno. E na corrente, você vai selecionar a corrente 2. Porque você lembra que você colocou o que você quer descobrir a temperatura. As frações molares das duas substâncias na corrente 2. Então, você deve selecionar a corrente 2. Ok. Ó. Apareceu o gráfico. Que melhor representa o que a gente colocou lá, dentro daquele intervalo. A gente vai fazer algumas modificações aqui no gráfico. Você vai clicar aqui no eixo X duas vezes. Apareceu essa janelinha aqui. Vai vir nessa aba. E mudar esse valor aqui. 0.1. E o de baixo, você vai colocar 0.01. E clicar em OK. Agora, você vai poder perceber que no eixo X, antes estava... Cada intervalinho desse aqui vai valer agora 0.01. E antes estava valendo 0.1. Então, a gente modificou o eixo X em intervalos. Agora, a gente vai clicar no eixo Y duas vezes. E vai modificar. 115 vai colocar 112. Ou seja, a temperatura do gráfico vai ser calculada de 80 graus Celsius até 112 graus Celsius. Seleciona OK. Ó, vocês podem perceber que deu uma modificada no gráfico. E que agora está tudo certinho. Para a gente colocar ele lá na área principal. Você vai em float. E essa última opção aqui. Embed in flow sheet. Você vai clicar automaticamente. O gráfico vai estar lá na página inicial. Aí você pode colocar ele em qualquer lugar aí. Se quiser dar uma aumentada, mas você pode ficar bem à vontade aí e colocar onde você quiser. Depois que a gente fez o gráfico, a gente vai fazer uma tabela sobre as informações da corrente. Você vem em inserir, insert. E clica em reportar corrente. E clica em algum lugar da página aqui dessa área. Para você colocar a tabela. Eu cliquei. Aqui vai aparecer qual corrente você vai querer as informações. Você clica nas três. Você quer a informação das três correntes. E aqui vai aparecer qual propriedade você quer. Que apareça na tabela. Aqui já está selecionada a temperatura, a pressão, a vazão e a composição. Mas se você quiser acrescentar mais alguma aqui. Entalpia. Você seleciona a entalpia. E clica na setinha amarela. Ó. Então a entalpia passou pelo lado de cá. Mas se você quiser tirar alguma. Você clica na propriedade que você quer que sai. E aperta a setinha de volta. Certinho. Então aqui você tem a pressão, a temperatura, a vazão e a composição. Você aperta ok. Vai aparecer a tabelinha aqui. Onde você mandou colocar. E aqui vai ter as propriedades que você colocou. As informações. A pressão, a temperatura, a vazão e a fração molar das duas substâncias em determinadas correntes. Um, dois e três. Essa tabela aqui ela é muito usada para quando o processo é muito grande. Aqui nesse caso aqui o processo é bem pequenininho. Então pra gente não precisar ficar toda hora clicando em cima duas vezes de cada corrente. A gente faz essa tabela porque a gente já bate o olho e já sabe todas as informações de todas as correntes. No caso aqui não vai fazer tanta diferença porque é bem pequeno o processo. Mas essa tabela aqui ela é muito boa quando tem um processo cheio de correntes e de frações unitárias. Então pra economizar muito tempo essa tabela é feita. Então é isso. O processo é esse. E então espero que tenha gostado.